A carreata que vai acontecer esse final de semana tem a ver com o padroeiro dos motoristas, que é São Cristóvão. E esta carreata acontece todos os anos, já há 20 anos aqui em nossa paróquia. E ela começa às 9 horas da manhã, sai daqui da matriz, retornando também para a matriz por volta de 11 horas, quando termina a missa das 10 e aí acontece a benção dos motoristas, a benção dos veículos, que é a benção de São Cristóvão. Nós convidamos toda a comunidade para participar e é também um momento de conscientização, até um prolongamento do movimento Maio Amarelo para promovermos a paz no trânsito, o respeito à vida, a responsabilidade dos motoristas na direção de um veículo, que pelo erro às vezes cometido, atinge também os inocentes que não estão envolvidos no erro, mas às vezes são vitimados pela irresponsabilidade, excesso de velocidade, uso de bebida, drogas e etc. no trânsito, dirigindo, causando assim o prejuízo até a perda de vidas de inocentes envolvidos. E a própria, não é? Quando a pessoa abusa da velocidade ou da responsabilidade, da liberdade do uso do veículo. É uma parceria também com o sindicato dos motoristas e que visa justamente a conscientização da responsabilidade no trânsito. Padre, muitas pessoas participam, principalmente nós sabemos que pessoas da região. E isso cada ano é maior. Qual a expectativa deste ano? Quantos veículos participam? É difícil. Geralmente eu fico lá na frente da igreja abençoando cada veículo que passa. O ano passado demoramos duas horas de bênção, não é? Tem a questão de que é um pouco moroso, lento, o passar da frente da igreja. E como a gente faz a bênção individual de cada veículo, cada motorista. Então, provavelmente este ano atrai a muita gente. Eu não tenho assim uma perspectiva de quantos, mas tem demorado normalmente duas horas o tempo da bênção, não é? A gente começa 11 horas, quando é uma hora, uma e pouco, e que está terminando.